O ponto facultativo do Dia do Servidor Público, comemorado na próxima sexta-feira, irá mudar o funcionamento de alguns órgãos em Rondônia. Entretanto, os servidores do Governo de Rondônia e da Prefeitura da capital Porto Velho irão comemorar o Dia do Servidor Público em outra data. O Governo do Estado de Rondônia transferiu o ponto facultativo referente à comemoração do dia 28 de outubro, Dia do Servidor Público, para o dia 3 de novembro. Portanto, com essa decisão, a Administração Pública Estadual estará funcionando normalmente amanhã, sexta-feira, dia 28. E o Servidor Público Estadual só vai estar comemorando o Dia do Servidor Público no dia 3 de novembro, um dia depois do dia de finados. No Ministério Público, a comemoração da Semana do Servidor Público acontece até o dia 27 de outubro. Por isso, todas as unidades do Ministério Público de Rondônia funcionarão em horário especial das 7 até as 13 horas. Na sexta-feira, dia 28, o órgão ficará fechado em razão do ponto facultativo. Em nota, o Ministério Público informou que, como as unidades estarão em regime de plantão, os telefones das promotorias de justiça podem ser consultados no portal do órgão. O Funcionalismo Público de Rolim de Moura também adere ao ponto facultativo nesta sexta, como explica o secretário de Administração do município. O ponto facultativo vai ser dia 28, que já é estabelecido pelo decreto. Em janeiro, o Executivo já estabelece as datas do ponto facultativo e feriado. Desde o início do ano, já programa para o servidor já fazer a programação deles, de acordo com o decreto do município.